As flores que mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela me devolveu As mensagens que mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe quem sou eu Num bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração As flores que mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela me devolveu As mensagens que mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe quem sou eu Num bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração Um grande abraço, meu amigo Neltinho Brito Muito mais sucesso pra você E Deus te ajude, meu amigo Um grande abraço, Cristiano Neves Valeu!